Legenda Adriana Zanotto 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 Um certo dia, assim eu disse Meus pais queridos, chegou a hora Não fiquem tristes, não chorem não Estarei partindo, com perda aurora Embora triste, me despedi Deixei ervalha, e vi embora Hoje distante, vivo saudoso Dos velhos tempos, tempos de outrora Tenho saudades, de ti ervalha Terra querida, onde nasci Deixar-te um dia, fui obrigado Mas esquecer, não te esqueci Cantar dos pássaros, das cachoeiras Missa aos domingos, mês de Maria Dos verdes campos, vales e matas Bater docinos, ave Maria Cantar do galo, nas madrugadas Nascer do sol, clarear do dia Todas escolas, dos professores Das lindas noites, das lindas noites De lua cheia Tenho saudades, de ti ervalha Terra querida, onde nasci Deixar-te um dia, fui obrigado Mas esquecer, não te esqueci Voltar eu quero, quando não sei Pra minha terra, e assim rever Os meus amigos, meus companheiros Que alegravam o meu viver E ver de novo os meus parentes Será pra mim um grande prazer Evalha querida, torrão mineiro E de amar-te, até morrer Tenho saudades, de ti ervalha Terra querida, onde nasci Deixar-te um dia, fui obrigado Mas esquecer, não te esqueci Deixar-te um dia, fui obrigado Deixar-te um dia, fui obrigado E a força de um valente Você sempre está Foi gerado da semente Um ser forte e tão vemente Nasceu pra lutar Lutar com sua força Lutar com seu braço E mesmo que venha o cansaço Nunca para, não Tão valente ao mesmo tempo Um grande coração Como te amo, irmão Como te amo, irmão Tenho em ti a energia Essa que sempre me guia Estou contigo aí Venha o que vier Seja o que Deus quiser Estamos aí Lutando sempre persistente Que paciente E apesar de tantas dores Nesse embrulho de amores Com um pé aqui E o outro Chegamos lá E na força de um valente Você sempre está Foi gerado da semente Um ser forte e tão vemente Nasceu pra lutar Lutar com sua força Lutar com seu braço E mesmo que venha o cansaço Nunca para, não Tão valente ao mesmo tempo Um grande coração Como te amo, irmão Como te amo, irmão Tenho em ti a energia Essa que sempre me guia Estou contigo aí Venha o que vier Seja o que Deus quiser Estamos aí Lutando sempre persistente E paciente E apesar de tantas dores Nesse embrulho de amores Com um pé aqui E o outro Chegamos lá Com um pé aqui E o outro Chegamos lá E o outro Chegamos lá Obrigado.